Atenção para o uso dessas expressões aqui. Tinha salvo, está correto? Não. Vermelho, hein? Tinha salvado. Tinha pego, parece, né? Está correto, mas também não está. É tinha pegado. E é estranho, mas é o correto falar tinha pegado. Tinha pago, também não está correto. E o correto é tinha pagado. Então, professor, mas não existe, então, a palavra pago existe no sentido de ser e estar. Não, eu vou aqui certinho, né? Ser e estar. Por quê? Por exemplo, o boleto foi pago. Aí sim você pode usar o pago. Mas agora, no sentido de ter e haver, aí temos que usar tinha salvado, tinha pegado, tinha pagado. Fica a dica e até o próximo vídeo.